Fala aí meu povo, muito boa tarde, bora ver um pouco dos destaques do Portal Move News desta quinta-feira. Atenção, torcedor rubro-negro já está cravado. No próximo dia 13 de setembro, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense lá em Cariacica, no famoso Kleber Andrade. Os ingressos ainda não estão disponíveis. E acontece nesse próximo sábado, às 3 horas da tarde, lá no Kleber Andrade em Cariacica, a final da Copa Espírito Santo. A partida vai ser entre o Rio Branco e o Serra, em um jogo único. Os ingressos estão R$ 40,00 a inteira e R$ 20,60. Corre lá no nosso portal e se liga nos pontos de venda. E o Espírito Santo recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, desta vez de baixa umidade e de forte onda de calor. Dá pra ver que está muito quente aqui na Grande Vitória. Quase todo Espírito Santo, as temperaturas vão estar altíssimas e a umidade bastante baixa. Beba bastante água e use protetor solar. Se você quiser saber mais, acesse agora mesmo o movnews.com.br. Fique ligado nas nossas redes sociais. Beba água, hein? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.